Bom dia, Pernambuco! Seis da manhã, um minuto, estamos juntos a partir de agora com muita informação para você começar a sua quarta-feira. Hoje é 10 de maio e as nossas equipes já estão circulando e a gente traz informações para você aqui do Centro de Pensionistas do INSS. É Juliano Roque que traz informações para a gente ao vivo. Juliano, bom dia! Oi, Clarissa, bom dia! Contaram que o homem que atirou foi atendido pela vítima e voltou para fazer o assalto no consultório. João Neto e Bianca Carvalho também estão com a gente aqui para nos trazer informações ao vivo. Vamos falar de uma rodovia cheia de problemas e com muita reclamação. Bom dia para você, João! Clarissa, bom dia para você! Trabalhador que acorda mais cedo do que todo mundo para ajudar o pessoal aí a ter energia para começar bem esse dia, né? Já já você nos traz essas informações, Bianca, e a gente estava falando sobre o comportamento do motorista. O pedestre também tem que se ligar, né? Muitas vezes quem está nas ruas, nas calçadas, fica ali se andando e mexendo no celular. Além de ser uma bobeira para bandido, também pode provocar acidente, né? Já já você nos traz esses assuntos, Bianca. João Neto também, bom trabalho para vocês, gente. Até já! Nós também vamos falar sobre a angústia. Muitos aposentados e pensionistas de olho nesse calendário. É dinheiro no bolso. Enquanto as despesas só aumentam, né? Já já a gente vai falar sobre o preço do botijão de gás que sofreu um novo reajuste. Qualquer dinheiro é bem-vindo. E esse décimo terceiro é bom demais. Juliano, daqui a pouquinho você volta nos trazendo outras informações. Bom trabalho. Bora seguir pelo trânsito, gente? São seis da manhã para celebrar Nossa Senhora de Fátima. O tema deste ano é Maria, Virgem Mãe, Tesouro das Graças. E aí, na programação, missas serão celebradas. Tem recitação do terço e uma procissão com a imagem da santa pelas ruas da cidade. Hoje, essa programação começa às seis e meia da noite com a recitação do terço mariano. Às sete da noite, a procissão com a imagem da santa e depois a celebração da santa missa com o padre Jean Lucas. Essa festa segue até sábado no sítio Bandeira, que fica na zona rural de Riacho.